DJ Petroski Quer ir embora, pode ir embora Porta aberta, a vontade, só não vale ligar Dizendo que tá com saudade Que se foda minha ex, foda-se minha ex Voltei pra putaria outra vez Que se foda minha ex, foda-se minha ex Voltei pra putaria outra vez Que se foda minha ex, foda-se minha ex Voltei pra putaria outra vez Essa bunda é paga, essa buceta é poque É que eu troquei minha aliança Do litro de lance É que eu troquei minha aliança Do litro de lance É que eu troquei minha aliança Do litro de lance Eu tô solteiro, porra Da canta, pica, na piranha Eu tô solteiro, porra Da canta, pica, na piranha É um lança, olha o lança É um lança É um lança, olha o lança Que não pra fora não canta É um lança, olha o lança É um lança É um lança, olha o lança Que não pra fora não canta É um lança, olha o lança Que não pra fora não canta E não vá fora ou não Fora do estado, todo mundo te conhece É a boqueteira famosa da 17 É a boqueteira famosa Fora do estado, todo mundo te conhece É a boqueteira famosa da 17 É a boqueteira famosa Fora do estado, todo mundo te conhece É a boqueteira famosa da 17 É a boqueteira famosa da 17 É a boqueteira famosa Meu telefone tocou, eu tava com o DJ Rock Da AJ Petroski Era minha ex com saudade da piroca Era minha ex com saudade da minha piroca Era minha ex com saudade da minha piroca Meu telefone tocou, eu tava com o DJ Rock Era minha ex com saudade da piroca Ô DJ Rock, bota com pressão Ô DJ Rock, bota com pressão Na porrada bucetim, na porra do bucetão Na porrada bucetim, na porra do bucetão Pode derroca, bota com pressão Na porrada bucetim, na porra do bucetão Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Tu e pido, ele bem, picodibatia ele bem Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Ele mandou se apaixonar pelo rap do DJ Respira fundo, garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outro Respira fundo, garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outro Respira fundo, garota